Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Neil e hoje eu estarei dando continuidade ao tutorial de RetroArk no seu Xbox. Seja ele Xbox One, Series S, Series X, este tutorial serve para todos os modelos. Se você não assistiu a primeira parte de como baixar e instalar o RetroArk, eu estarei deixando o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Então assista lá, então após você baixar e instalar o RetroArk, como está aqui, como vocês podem ver, aí você vem para esse vídeo para dar continuidade no tutorial. No vídeo de hoje eu estarei ensinando você a como adicionar todas as BIOS necessárias para os emuladores estar funcionando. Além da BIOS, eu estarei ensinando para vocês também a como configurar as ROMs para abrir lá nos seus emuladores diretamente no RetroArk. Então o vídeo de hoje é adicionar BIOS e adicionar jogos. Sem mais delongas, eu queria também pedir para você o seu apoio se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo. Desde já eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like, é muito importante. Caso você queira apoiar mais ainda o canal, considere ser membro por apenas R$2,90 por mês, clicando no botãozinho aqui azul seja membro. Dado todos os recados, vamos para o que interessa, que é o nosso tutorial. Deixa eu só colocar a parte do PC aqui. Então é o seguinte, no vídeo de hoje estaremos ensinando você a utilizar um HD externo ou um pendrive externo. Todo procedimento que estarei fazendo nesse vídeo será no PC. Ah, New Games, mas eu não tenho um PC, queria fazer no videogame. Este tutorial é para fazer o procedimento de baixar as BIOS e as ROMs no PC, tá bom? Pede para um amigo que tem um notebook ou um PC, vai na casa de um parente e faz esse procedimento que é super rápido. Você vai precisar de um pendrive externo ou HD externo. Não estaremos instalando nada hoje dentro do console. Plugou o seu pendrive ou seu HD externo? Clica com o botão direito do mouse no pendrive ou no HD. Vai em formatar. Em formatar você formata ele no formato NTFC. Feito isso, clica em iniciar e formata o seu pendrive ou HD externo. Fez esse procedimento? Então vamos lá. Dentro do pendrive ou HD externo, você vai criar estas pastas que estão aqui. Dê um pause no vídeo, preste atenção e crie aí. Não tem pressa, faça tudo com calma para ocorrer tudo certo. Você vai criar uma pasta chamada System, outra pasta chamada Save, outras ROMs. Deixa eu só apagar essa daqui, criei essa daqui, mas não vamos precisar dela. Você vai criar uma pasta chamada Downloads, uma pasta chamada Database e uma pasta chamada Assets. Pronto. Feito isso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link para você baixar o pack de Bills completa. Ok? Então você vai baixar esse pack de Bills. Ele está zipado. Basta você baixar e extrair. Baixa ele. Está no comentário fixado aqui embaixo. Siga o tutorial passo a passo para não estar fazendo perguntas desnecessárias futuramente. Então vai estar esse link no comentário fixado, no primeiro. Feito isso, você vai pegar e vai extrair todas as Bills dentro da pasta System. Extrai as Bills e cola dentro da pasta System. Bom, feito isso, agora vamos adicionar os jogos. Aqui dentro da pasta Runs é onde você vai colocar os seus jogos. Como vocês podem ver, eu já tenho vários emuladores aqui. Na realidade não são emuladores, são Runs. Todas essas pastas têm os jogos. Por exemplo, Playstation, eu adicionei um jogo Tekken 3. Você vai em outro aqui, por exemplo, Super Nintendo, eu adicionei vários jogos de Super Nintendo. Como que eu faço New Games? Você vai deixar o link desses jogos para me baixar? Não, você vai no Google, vai baixar os jogos que te interessam. Por exemplo, vai criar a pasta Super Nintendo e vai baixar Runs de Super Nintendo. Joga tudo dentro da pasta de Super Nintendo e coloca aqui dentro da pasta Runs. Cria a pasta Super Nintendo dentro da pasta Runs, tá bom? Feito isso, pessoal, faz tudo com calma, direitinho. Ah, eu quero de Mega Drive. Coloca, quero de Playstation. Coloca, quero de Neo Geo. Coloca, faz tudo isso tranquilamente, tá bom? Sem pressa. Ponto, feito isso, baixou as Runs, colocou dentro das suas pastas específicas aqui, baixou a BIOS, extraiu dentro da pasta System. Vamos agora retirar o nosso Pen Drive ou HD externo. Qual é o tamanho do Pen Drive ou do HD externo? Qualquer tamanho para você. Aconselho um Pen Drive acima de 16 GB, que vai caber uma boa parte dos jogos, tá bom? Então vamos lá, ejetar. Eu sei que vocês vão perguntar, ah, mais jogos de Playstation ou de Nintendo Wii? Eu estarei fazendo isso com calma em um tutorial. Aqui eu quero ensinar você ou as BIOS, ou os jogos e as Runs dentro das pastas e configurar lá dentro do emulador, tá bom? Pronto, feito isso, agora vamos para o nosso console. Deixa eu colocar aqui, beleza. Aqui está o meu Pen Drive já, com os meus joguinhos, né? Como eu falei para vocês, vocês criam várias pastas que vocês querem. Mega Drive, Super Nintendo, Mami, Playstation. Ou seja, vai criando e vai colocando aqui dentro. Feito isso, eu vou espetar ele agora no meu Xbox. Como vocês podem ver, deixa eu ver. PT. Ele vai mostrar aqui na minha tela do Xbox. Estou fazendo um tutorial com calma, devagarzinho, para vocês entenderem. Olha lá, USB Disque 2.0. Esse Pen Drive é 2.0. Mas pode ser 3.0, HD 3.0, é até melhor, né? O que eu faço agora? Eu vou abrir o meu RetroArk. Cliquei no RetroArk. A primeira coisa que vocês vão fazer no seu RetroArk é atualizar ele. Então você vai vir aqui, dar um toque para a direita. Desce até em Atualizar Online. E você vai vir aqui, ó. E Atualizar Arquivos. Clica com o botão aqui, A. Clica. Ele vai baixar, ó. Como vocês podem ver, né? IFO, ZIP. Vai extrair tudinho. Então você atualiza todos que estão inscritos aqui, Atualizar. Atualizar Arquivos. Atualizar Recursos. Atualizar Perfil. Atualizar Trapaças. Atualizar Bases de Dados. Atualizar Sobreposição. E Atualizar Shaders. Clica também, Atualizar Shaders. Olha, vai fazendo um por um, tá bom? Feito isso, pronto. Beleza, volta. E agora vamos fazer aqui a nossa configuração. Então você desce em Configuração. Dá um toquinho para a direita, tá bom? Já com o seu pendrive ou HD externo espetado lá. E você vai descer até Usuário. Não, Diretório, tá bom? Você desce até Diretório. Desceu até Diretório? Pronto. Agora está aqui, ó. Sistema BIOS. Lembra que colocamos lá o System dentro da pasta e a BIOS? Nós vamos mostrar esse caminho para o RetroArc. Para não haver nenhum problema. Então clica no sistema BIOS. E agora você vai aonde está o seu pendrive e HD. Ele fica sempre aqui no D. Então eu coloquei aqui. Vou clicar no D, que é onde está o meu pendrive que eu espetei lá. Você também vai clicar aí no D e vai estar o seu HD ou pendrive espetado lá no seu Xbox. Clica aqui. E agora eu vou vir em System, ó. Clico na pasta System, que estão as minhas BIOS. Clico uma vez. E aqui eu desço aqui, ó. Utilizar este Diretório. Clico uma vez. Ele já vai ficar gravado ali em cima. Agora eu venho aqui na parte de Download, como vocês estão vendo, né? Clico uma vez. Venho em D, clico uma vez. E vou aqui clicar em Download. Fiz isso. Agora utilizar este Diretório. Pronto. O que vamos fazer agora? Vamos descer até aqui embaixo, ó. Você vem aqui, ó. Arquivo de jogos salvos. Todos os joguinhos que você salvar, ele vai ficar salvo no seu pendrive para você não perder. Então caso você precise formatar, apagar o seu RetroArk novamente. Quando reinstalar, precisar jogar o seu jogo novamente, ele vai estar aqui. Então arquivos de jogos salvos. Clica uma vez aqui. Vem em D. E vamos aqui na pasta Saves. Está vendo? Então clica aqui. Ok. Utilizar este Diretório. Beleza. Agora vamos voltar. E vamos voltar novamente aqui. Menu principal. Vamos em Arquivos de Configuração. E vamos salvar a nova configuração. Sempre quando você fizer uma alteração de configuração, você salva aqui. Clica uma vez. Que é para você não perder os dados salvos, tá bom? Senão você vai ter que fazer tudo novamente. Feito isso. Agora vamos aqui em Configuração. Nós precisamos retirar esse nome Explorar que está aqui, ó. Explorar. Vamos retirar ele. Vamos em Configuração. Vamos descer lá embaixo, ó. Deixa eu ver. Interface de usuário. Clica uma vez. Visibilidade dos itens do menu. Clica uma vez. Vamos descer aqui embaixo até Explorar. Vou ver aqui, ó. Explorar. Ele está ligado, né? Então vamos desligar ele. Ó. Desligado. Então você pode retirar também os favoritos, se você quiser. Pode retirar a imagem. Eu vou retirar aqui. Imagem. Vou retirar favorito que está lá na frente. Lá, né? Vou retirar músicas, né? Mostrar jogo em rede. Vou retirar que eu não preciso. Histórico também eu vou retirar. Beleza. Então vou voltar lá e vou clicar aqui. Deixa eu vir subir em menu principal. Arquivo de configuração e salvar. Pronto. Feito isso. Agora eu vou voltar aqui. Ele ainda vai estar ali o Explorar. Então o que eu faço? Eu vou sair do meu RetroArk. Desço aqui. Saí do RetroArk. Beleza, ó. Saiu como vocês podem ver. Agora eu entro novamente aqui no RetroArk. Olha, aqui já sumiu. Então aqui eu tenho só menu principal, configuração, importar conteúdos. É o que eu preciso, né? Agora é o seguinte. Vamos colocar os nossos joguinhos, né? Que nós baixamos e colocamos lá no pendrive. É muito simples de fazer isso. Como que você faz? Você vem em importar conteúdos. Dá um toquinho para a direita. Análise manual. Pessoal, faça devagarzinho, passo a passo, para você não errar, tá bom? Análise manual. Diretório de conteúdos. Clica uma vez aqui. Vamos no nosso pendrive, que está no D. Clica aqui no D. Agora vamos em ROMs. E aqui em ROMs, vai estar os jogos que você baixou e colocou nas pastinhas. Jogo de Super Nintendo, dentro da pasta Super Nintendo. Jogo de Mega Drive, dentro da pasta de Mega Drive. Então eu vou vir aqui, vou clicar em CPS1, por exemplo, que é um jogo de fliperama. Clico uma vez nele. Você pode repetir esse processo em todos os emuladores. Então clico em CPS1. Venho em Analisar Diretório. Ok? Agora eu desço aqui embaixo em Núcleo Padrão. É o emulador que vai emular esses jogos de CPS1. Então no Núcleo Padrão, eu clico uma vez. E aqui eu vou descer em Arcade FB Alpa CPS1. Perceba que no final está CPS1. Então eu separei as ROMs de CPS1. E vou clicar aqui no emulador de CPS1. Cliquei. Agora eu vou descer aqui embaixo. E vou colocar Analisar dentro de arquivos. Porque pode ter alguma pasta zipada. Então eu vou deixar ligado. Ali está desligado, né? Então eu vou deixar ligado. Agora eu vou descer aqui e Inicializar Análise. Quando eu clico em Inicializar Análise, ele vai fazer uma varredura dentro da pasta CPS1. Feito isso, pronto. Ele já foi lá para a área de trabalho. Então eu vou voltar novamente. E ele vai estar aqui na área de trabalho. CPS1. E aqui do lado vai estar todos os jogos CPS1. Eu vou fazer mais uma vez para vocês entenderem como que faz o passo a passo. Você vai fazer essa sequência em todos os emuladores, todos os jogos. Então você vai vir em Importar Conteúdo. Vai vir em Análise Manual. Vai clicar em Diretório de Conteúdo. E agora você vai colocar outro emulador. Eu vou vir em CPS2. Vou vir em Análise. Analisa este diretório. Vou vir aqui embaixo em Núcleo Padrão. Ele está ali, CPS1. Porque foi a última configuração que eu fiz. Então eu vou clicar aqui. E vou colocar CPS2. Tudo correspondente aos jogos lá. Cliquei aqui. Vou descer lá embaixo. Aqui ele já ficou gravado. Analisar dentro de arquivos. Então não preciso mexer aqui. E vou analisar. Cliquei em Analisar. Ele vai fazer a varredura também. Pronto. E vou voltar novamente. Já vai estar ali, CPS1, CPS2. Ah, mas só fez de fliperama. Bom, eu vou fazer agora novamente uma de videogame também. Importar conteúdos. Análise manual. Diretório de conteúdos. Então aqui ele já abriu a pasta D. Então eu vou procurar aqui. Outros jogos. Deixa eu vir aqui. Nintendinho. Vou clicar em Nintendinho uma vez. Analisar este diretório. Desço lá embaixo em Núcleo Padrão. Ele está gravado lá o CPS2. Então eu vou procurar o emulador de Nintendinho. Então eu vou descer lá embaixo. Todos esses são os emuladores disponíveis. Deixa eu ver. Procurar de Nintendinho. Nes. Tem aqui ó. Famicom Nes. Pronto. Este daqui seria o emulador para emular jogos de Nintendinho. Seria o Nes Famicom Nes Topia. Então eu clico aqui. Desço lá embaixo para analisar. Iniciar a análise. Cliquei aqui. Já pesquisou. Vou voltar. E aqui já vai estar ó. CPS1, CPS2 e Nintendinho. Então você vai colocar todos os emuladores na sequência aí. Vai colocando no que você vai baixando. Tá bom? Então deixa eu vir aqui só para fazer um teste. Deixa eu abrir aqui um jogo aqui de Nintendinho. Deixa eu ver. Bom vermelho. Só para executar. Vai executar aí o nosso emulador. Olha aí. Agora eu vou voltar lá para fazer um outro teste. Vou fechar o conteúdo. Voltar. E vou aqui no CPS1. Cliquei aqui no CPS1. E vou procurar aqui um outro jogo. Vamos aqui no Cadillac. Que seria o Dino. Executar. Pronto. Carregou aí. Muito simples, né? Segue o passo a passo. Vai dar tudo certo. Coloca ficha aqui com Select. Pronto. Deixa eu fechar aqui também. Só para deixar claro vocês. Fez todos esses procedimentos, pessoal. Não tem erro nenhum. Qualquer dúvida, pausa o vídeo. Tá bom? Deixa eu sair aqui do RetroArk para minha tela lá. Deixar alguns recados. Em breve eu estarei trazendo um tutorial de como você instalar, usar os jogos de Playstation 2, Nintendo Wii, GameCube. Que são os jogos mais pesados. E jogos que você precisa colocar dentro da memória do console. Então aí já é um outro tutorial mais bacana. Mas eu creio que a primeira aula desse tutorial e a segunda, ela está bem legal. Tirou suas dúvidas tranquilamente, né? Segue o passo a passo. Não fica perguntando perguntas que já está no vídeo. Assiste o vídeo com calma. Talvez tudo o que você precisa saber esteja nesse vídeo. Se inscreve em nosso canal. Ativa o sininho de notificação. Não esquece também de avaliar deixando o seu super like. Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. E aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!